No segundo painel, a gente vai apresentar os resultados de um projeto que a gente desenvolveu em parceria com uma organização da Índia, IT4Change, que mapeou iniciativas encampadas pelo poder público de participação política. Então, sejam consultas públicas, outros tipos de iniciativa em plataformas de governos, enfim, a gente olhou especificamente para duas experiências, o Francisco vai explicar melhor, e a gente vai falar um pouco sobre essa análise, e, de novo, a gente tentou conclamar e organizar um painel que dialogasse com diferentes perspectivas. Então, em primeiro lugar, eu vou chamar aqui, para fazer a moderação do painel e apresentar a pesquisa do Francisco Brito Cruz, que é o diretor do Internet Lab. E o Francisco vai apresentar a pesquisa, que é de autoria da Mariana Valente, da Beatriz Quira, que é a nossa coordenadora de conjuntura, e da Juliana Ruiz, que é a pesquisadora que também está aí na plateia. Depois vocês podem conversar no coquetel. Vou chamar também, para compor o painel, o professor Bernardo Soge, professor da UFRJ e do Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, que veio do Rio de Janeiro para conversar com a gente, obrigado. A Samia Bolfim, que é vereadora pelo PSOL, obrigado. E o professor Rúrio Melo, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, e pesquisador membro do SEBRAP. E, com isso, a gente termina o painel. Alô? Boa noite, gente. Obrigado, Denis. Meu nome é Francisco Brito Cruz, podem me chamar de Chico, eu também sou diretor do Internet Lab, como o Denis. Passando para esse segundo painel, em primeiro lugar, obrigado por estar aqui com a gente discutindo essa outra pesquisa. Eu vou contar um pouquinho, rapidamente, o que a gente fez com ela, qual era a ideia. Em primeiro lugar, antes de apresentar a pesquisa, agradecer os três que estão aqui debatendo com a gente. Rúrio, Bernardo, Samia, muito obrigado. Eu estou com uma tarefa fácil aqui, de apresentar uma pesquisa que foi feita durante já algum tempo, já de seis meses, e que não foi feita por mim, eu não sou autor desse relatório, foi feita pela Juliana Ruiz, pela Mariana Valente e pela Beatriz Kira, que são pesquisadoras do Internet Lab, a Mariana é diretora. E eu estou com essa tarefa aqui de conversar sobre essa pesquisa, de trazer essa pesquisa também, porque um dos objetos dessa pesquisa é um processo político que eu me debrucei bastante, que é o processo político do marco civil. Então, explicando por que eu estou aqui e qual é o meu lugar nessa discussão, vou retomar, então, alguns achados dessa pesquisa e o que a gente trouxe para discutir hoje, hoje, mas pensando o seguinte, a gente quer que esse painel seja ainda mais um começo de conversa, diferentemente da pesquisa que está nos relatórios que estão na mão de todos vocês, ela não é uma pesquisa terminada, ela está no meio. A gente acabou de terminar um relatório preliminar, um rascunho de relatório preliminar, um texto fechado, de dois, são dois produtos principais. Um é o estado da arte olhando para a participação e tecnologia no Brasil. O outro é um estudo de caso. O estudo de caso a gente ainda não fez, o que a gente está aqui começando a conversar é esse estado da arte. Então, é um retrato de como a tecnologia foi usada para a participação, para a participação cidadã. Então, o que é esse projeto? Como o Denis disse, essa organização indiana nos procurou e ela está traçando um panorama desse fenômeno, do uso que o Estado faz de tecnologias da informação e comunicação, internet ou outros tipos de aplicativos, etc., para trazer os cidadãos para falar, para trazer suas demandas para o poder público, aperfeiçoar as políticas públicas, etc. E esse panorama tem como dicotomia se esses mecanismos estão proporcionando uma voz de fato, se eles são um instrumento de escuta efetiva por parte do poder público, ou se eles fazem um burburinho, uma conversinha ali que pouca gente ouve ou que ela é utilizada instrumentalmente para algum tipo de objetivo do Estado, do grupo político que está controlando o aparato estatal. Então, será que esse uso das tecnologias está empoderando, ou será que ele está energizando, ou será que ele está sendo um burburinho mesmo, nada que é ouvido como uma voz efetiva. Acho que são quatro pontos que eu vou trazer aqui para vocês. O primeiro é que nessa revisão de literatura, e mesmo no começo desses estudos de caso que a gente tem feito, sobre os processos de consulta pública, que é esse processo de elaboração ou debate público com a sociedade na internet de duas leis, a lei de direitos autorais, a reforma da lei de direitos autorais e o marco civil da internet, como que esses processos aconteceram? Olhando para esse processo e olhando para a revisão de literatura, a gente chegou à seguinte conclusão, que é um pouco clichê, mas que não deixa de ser um ponto de partida, que é, isso, saber se é uma conversinha ou se é uma voz, se é um burburinho ou se é uma voz, depende de múltiplos fatores. Não é dizer que aquilo está positivado numa lei, que aquilo está consolidado como algo, uma prática recorrente, não é por isso que aquilo está funcionando, não é por isso que aquilo é efetivo, não é por isso que aquilo traz consequências em termos de empoderamento dos cidadãos, etc. Então, são múltiplos fatores que têm que ser considerados para saber se está dando certo ou não. A segunda coisa é que a gente começou a observar no Brasil, a partir dos anos 2000, em especial, com a ascensão do Partido dos Trabalhadores ao Executivo, que instrumentos de participação começaram a ser intensificados na administração pública. Então, conferências nacionais, conselhos de políticas públicas, e aí, instrumentos online e offline. Instrumentos de reunião pessoal e instrumentos de criação de uma plataforma para discutir um futuro projeto de lei, como foi no caso do Marco Civil e como foi na reforma da LDA. Esse processo chega agora num momento interessante, e aí já vou começar a colocar as questões para os painelistas, é um momento muito diferente atualmente. Se no começo dos anos 2000 a empolgação do Brasil era com esse projeto político, que trazia isso como algo interno de si mesmo, e trazia isso como uma pauta de reforma do Estado nesse sentido. Agora a gente chega num momento de crise desse projeto político com os acontecimentos do último ano. Então, e aí acho que os dois últimos achados é problemas e o que é de problema no uso das tecnologias para participação e o que é de desafio. O que é de problema? Aliás, o que é de solução? O que é interessante no uso das tecnologias para participação? Transparência. Então, a gente consegue saber quem debateu, o que falou, em que momento falou, o que defendeu, sob qual argumento. Você tem uma vantagem de que é mais barato acessar esse processo participativo, da sua casa, do seu celular, você não precisa se deslocar até um lugar, você pode fazer a hora que você quiser, você pode à noite participar, e não no evento específico que foi marcado, aquela audiência pública, naquela data. E acho que esses dois aspectos de possíveis vantagens vêm conjuntamente com a discussão de como que as plataformas são desenhadas. Então, nesse mapeamento que a gente fez do estado da arte, desse tipo de discussão, pareceu ser determinante como que escolhas políticas se refletem na construção dessas plataformas de participação. Então, como foi desenhado o processo de participação do Marco Civil da Internet? As pessoas podiam responder umas às outras, elas simplesmente iam colocar o que elas achavam, e aí ninguém ia responder, ia ter um sistema de joinha ou de likes para ouvir esses comentários, como é que isso foi desenhado. Essas escolhas são técnicas, mas elas também são políticas. E como desafio, acho que tem um desafio claro, que é o desafio do acesso. Então, acesso no sentido de saber usar um computador, ter acesso à internet, ter uma conexão razoável o suficiente para conseguir acessar aquela plataforma, tudo isso está em jogo. Tem a discussão, como desafio, se isso é substituto ou se isso é complementar a processos já estabelecidos de tomada de decisão. Então, vamos dizer, a gente tem, Marco Civil aí, esse processo de debate sobre como tem que ser a lei. Esse processo substitui o debate no Congresso, ele é complementar ao debate no Congresso e como ele se relaciona com esse debate no Congresso. Acho que a perspectiva de complementaridade apareceu de uma forma importante, porque esses instrumentos não caducaram, não deixaram de existir, pelo menos no Brasil. E eu acho que o mais importante, começando mesmo o debate, não mais importante, mas uma coisa que eu acho muito importante, é como que o Estado dá o feedback desse processo. Depois que todo mundo falou o que achou, o que define se é uma voz ou se é uma conversinha, ou se é um burburinho, é como é que o Estado justifica suas posições, suas decisões a partir do que foi trazido. Às vezes é trazido uma coisa só de um lado, o Estado decide pelo outro. Às vezes é trazido algo muito conflitante, posição A contra posição B, e o Estado opta por uma posição C. Por que ele fez isso? Qual é o processo de inclusão dessas vozes? Então, a gente tem aí um monte de desafios. Essas experiências começaram na década da passada, começaram nesse momento, do projeto político petista, e agora encontram uma outra conjuntura. Então, sem mais delongas, vamos passar a primeira palavra para o professor Bernardo. Eu acho que a ideia é, primeiro o professor Bernardo, depois a Sâmia, depois o professor Rúlion, a ideia é discutir essa conjuntura, e discutir para onde olhar, quando a gente está falando de participação em internet, tendo em vista que o Estado apostou algumas vezes nos últimos anos nesse tipo de instrumento, e a gente ainda não sabe se isso é um terreno fértil para avançar em termos de empoderamento cidadão, ou se isso foi algo que, enfim, vai ficar para trás, como uma memória de eras de participação aí. Obrigado. Professor. Obrigado pelo convite. O tema é muito amplo. Temos pouco tempo e ainda tem um cóctel nos esperando. Então, eu vou simplesmente lançar algumas ideias, inclusive correndo o risco de ser mal interpretado, parcial, porque vou ser sintético, mas acho que entre amigos a gente tem que usar, pensar, porque os tempos exigem, inclusive isso. Em primeiro lugar, e isso aqui não é publicidade, é simplesmente indicação de que muito do que eu vou desenvolver tem como ponto de partir das ideias desse livro, Ativismo Político em Tempos de Internet. Não é publicidade porque o livro está para acesso gratuito na internet, qualquer um de vocês pode só por Ativismo Político em Tempos de Internet, você vai encontrar o PDF. E muitas ideias que vou tentar avançar, tem como referência esse livro. E, como eu já disse, vou insistir, vou tentar, a partir de algumas ideias das simbolias aqui, avançar. Porque isso aqui foi escrito muito tempo atrás, o ano passado. E nesse ano, aconteceu muita coisa, gente, que obriga, obviamente, a sair correndo. Então, sintetizando algumas ideias que apresento aqui e que eu já começo a mudar de opinião. A primeira é que, e aí concordo plenamente com o Pablo, de que muito do que acontece hoje, como parecendo ser produto da internet, se enraiza em processos que antecedem a internet. A crise de representação política dos partidos, o individualismo, uma cultura narcisista, tudo isso são livros dos anos 80, que já mapearam esse estado da sociedade. Obviamente, que dá para dizer e argumentar, eu acho que certamente, que a internet, em muitos sentidos, aprofundizou tendências que preexistiam. Certamente. Eu acredito que criou uma nova realidade que cada vez começa a se autonomizar e criar, sem negar tendências anteriores, que é a destruição da sociabilidade face a face. O Pablo mencionou que, obviamente, a gente já tendia antes a tomar um cafezinho, um sorvete com amigos. Sim e não, eu me permito dizer. Por exemplo, a vida departamental, alguém que vem de lá longe, sabe que nos anos 70, 80, havia reuniões no departamento, se discutiam temas com posições bastante diversas. Já nos anos, finais dos anos 90, Estados Unidos, tem vários livros dizendo o fim da vida departamental. Eu sou parte da rede X, que tem gente na França, na Inglaterra. Pessoas deixaram de conviver na vida departamental. Onde se convivia com tendências teóricas naturalmente diferentes. Pessoas que, dos mais diversos partidos que tinham experiência parlamentar, vão te dizer que a experiência parlamentar muda. Parabéns. Você aprende a conviver com pessoas que são posições políticas muito diferentes das tuas, mas que exigem uma certa convivência civil, ouvir e argumentar. E o que eu acho curioso, que eu não tinha visto por uma questão até de idade, que o problema da vida digital é que ela é tão intensa que termina cada vez mais eliminando a vida fora do mundo digital. As pessoas cada vez têm menos tempo, mesmo quando interagem face a face, porque a vida digital passou a ser o campo da convivência social, em grande medida. Que termina não intencionalmente, destruindo muito dessa convivência face a face, que permitia que um sobrinho e a tia pudessem se internar mesmo e conversar. Mas na internet não. E tem muitas pesquisas que indicam que na internet as pessoas perdem sensibilidade frente ao outro. Perdem o que a gente chamaria sentido cívico e uma certa humanidade. É muito mais fácil xingar alguém na internet que cara a cara. Então, eu acho que estamos aqui frente a um fenômeno de sociabilidade novo, que é destrutivo da velha sociabilidade, que eu não sei como você sai disso, eles não têm solução para nada, vou deixar claro. Temos algumas ideias, estamos trabalhando, inclusive, com o Paulo e com o Francisco, algumas coisas que podem ser feitas, mas estamos longe. Então, primeiro ponto, há uma sociabilidade digital que é destrutiva. A segunda hipótese que apresentamos nesse livro, e que eu já estou começando a mudar, a ideia é de longas ondas, de longa duração, que foram constituindo o que a gente pode chamar o capitalismo democrático. Que com cada país, com suas diferenças, chegamos até hoje através da onda. A primeira onda foi formada por partidos e sindicatos, que eram grandes organizações representativas, onde as pessoas delegavam, mas de um público muito amplo, e o líder falava em nome desse público e defendia seus interesses. A ideia era interesses defendidos por organizações. Essa primeira onda começou a entrar em crise nos anos 70, 80, com uma série de fatores que não temos tempo para analisar, e começa uma segunda onda, que é a onda das ONGs, que não tem delegação de representativa, elas não têm nenhum mandato em ninguém, elas têm uma delegação moral, elas são portavozes de grandes causas. E não tendo delegação, não tendo representação de público, tem milhares de... Há uma fragmentação enorme. Antes tinha 10, 12 partidos, no Brasil temos 30, que é um exagero, mas temos 800 mil ONGs no Brasil. Ou seja, a fragmentação aumenta enormemente, e no lugar de interesses, voltando ao tema do Pablo anterior, ou que temos defesa de bandeiras morais, que são inegociáveis, porque são ideais, colocados lá no céu, que cada um defende essa bandeira moral. E aí entramos na terceira onda, que é a onda da fragmentação muito maior, onde cada um tem sua voz. Então, a ideia que no livro aparece, de uma fragmentação ainda maior da sociedade. Paradoxalmente, o que está acontecendo é algo inverso, do que pareceria um processo crescente de fragmentação. O que temos hoje é uma polarização crescente. Ou seja, essa fragmentação, no lugar de criar uma sociedade democrática, onde cada um expressa suas ideias e tenta negociar com outros indivíduos. Não. O que estamos produzindo com essa polarização é uma destruição de antigas estruturas de sociabilidade, de diálogo, de participação. E aí onde vem a hipótese, que eu me permito lançar aqui entre os amigos, ainda que seja, possa ser mal compreendida, que havia um elemento idealismo romântico no início da discussão sobre internet, e há um idealismo romântico em geral na esquerda sobre participação. O que é uma sociedade democrática, uma sociedade em que todo mundo participa. Isso vai ser legal. Democracia direta, cada um tem sua voz. Isso, obviamente, primeiro que não é factível, obviamente, em primeiro lugar. Segundo lugar, sociedade complexa, com 200 milhões de habitantes, não tem como tomar decisões, sem instituições intermediárias, e sem um conceito, que eu sei que cai mal, mas vou insistir nele, sem elites capazes de articular e filtrar. Porque os avanços na sociedade sempre foram produtos de elites. Moixa, claro, vocês são parte dessas elites. O Lula é parte da elite. Não estou entrando no sentido da conotação moral da palavra elite. Elite sempre é o outro. Não. Estamos falando de estruturas que representam mais diversos setores sociais, negros, homossexuais, corporações, advogados, mas estruturas, indivíduos, que têm uma capacidade de articular e filtrar, que permitem, inclusive, o avanço que foi tudo o século XIX e século XX. Foi feito por elites, as mais diversas setores sociais. O que a internet, essa participação idealizada, romântica, o que fez, foi destruir esses filtros sociais, que são necessários para uma sociedade complexa, dando voz a algo que eu também sei que pode ser mal entendido, que sempre foi idealizado, especialmente pela esquerda, mais do que a direita, a direita em geral foi mais realista. A ideia é que o dia que o povo tiver voz, aí os problemas sociais serão resolvidos. Gente, grande parte do povo, e não porque manipulado, idiota, é conservador, é tradicional, é reaccionário e tem direito de serlo, mas é claro. O problema é que parte dessas tendências eram controladas pelos sistemas de filtro, inclusive das classes dominantes, que limitavam os efeitos mais nocivos para a sociedade, em nome de uma civilidade e de uma convivência, que quando você a elimina, você permite que isso apareça no espaço público da forma mais violenta possível. O Trump não inventou o povo americano. Se é para colocar em forma de ideia, o povo americano que inventa Trump. Eu sei que há uma dialética aí. Há setores, sempre o vê nos Estados Unidos, setores profundamente reaccionários, que as elites controlavam e limitavam a sua voz. Se você abre, você está abrindo uma caixa de Pandora. Então, não podemos seguir, e aí voltando, inclusive, ao texto que você apresentou, há uma certa idealização de participação social. Eu venho, 40 anos de trabalho como social no Brasil, e meus alunos sempre, participação como se isso em si significasse a salvação da pátria, como se todo o problema é que as pessoas, infelizmente, não podem participar. A sociedade não é só participação, é participação através de instituições que filtram, organizam, compõem um diálogo, que precisa ter uma especialização intelectual e profissional, no caso, inclusive, jornalismo profissional, ou não profissional, mas no sentido de uma ética profissional. Não estou falando de profissionalismo no sentido financeiro, mas a ética jornalista devia ser parte de qualquer cultura blogueira decente. Você checa os fatos, coisas básicas. Então, é isso que eu gostaria mais de indicar, para uma discussão, o que está fazendo o Facebook, que foi mencionado aqui em uma pergunta. Está ocupando o papel que se espera de uma elite, de uma sociedade, que é começar a filtrar, porque isso aqui, se não, pode levar ao caos, não é, inclusive, bom para os negócios, nem é bom para o Facebook. Você tem que começar a ter instrumentos que filtram, que organizam a partir de um sistema de valores, que com todos os bieses que a gente possa ter, são democráticos. Então, o que eu acho é que temos que retomar conceitos, discussões, idealizações exageradas que tivemos em uma fase anterior da internet, e ver o que pode ser feito, sim, para avançar e limitar as dimensões negativas que estamos hoje vivendo e que são extremamente perigosas para a sociedade. Boa noite a todas e todos, tudo bem? Eu sou a Sâmia Bonfim, eu sou vereadora aqui da cidade de São Paulo, na verdade, eu estou vereadora aqui na cidade de São Paulo, eu sou servidora pública, eu trabalho na USP, sou formada em Letras, e esse é o meu primeiro mandato, estou no meu segundo mês de mandato, então, muitas das coisas ainda estão em construção, em processo de descobrimento. Eu, primeiro, agradecer o convite para compor esse painel, cumprimentar também os professores. Não sou nenhuma especialista ou estudiosa na área, mas eu acho que, de certa forma, eu sou parte da expressão desses fenômenos, desses movimentos sociais que, no último período, ocuparam bastante as redes para construir campanhas, construir mobilizações de rua. E a minha eleição aqui em São Paulo, como algumas eleições em outros lugares do Brasil, são um pouco da expressão eleitoral desses fenômenos que aconteceram nas redes sociais e também nas suas. Aqui na cidade de São Paulo, eu diria que tem três exemplos que são significativos desse novo fenômeno, desses novos processos, que foi o meu resultado eleitoral, à esquerda, mas mais para a direita, também tem o resultado do próprio Fernando Holliday, que foi citado na mesa anterior, e também a Janaína Lima, que é de um partido novo, o Partido Novo, inclusive, que foi uma das lideranças do movimento Vem Pra Rua, que também foi um dos movimentos que convocaram os processos de impeachment da então presidenta Dilma Rousseff. A minha campanha eleitoral, e eu acho que vou colocar bastante da minha experiência pessoal mesmo, das avaliações que a gente vem fazendo, porque eu acho que é um pouco do papel que eu tenho a cumprir aqui. A minha campanha eleitoral foi muito construída nas ruas, com certeza, com bastante militância, muita entrega, a campanha em porta de universidade, porta de escola, porta de locais de trabalho, nas ruas, mas ela foi uma campanha muito forte também nas redes sociais. Em termos de gastos, a gente teve gastos de mais ou menos 28 mil reais, acho que foi a campanha vitoriosa, mais barata da cidade de São Paulo, mas foi uma campanha bastante forte nas redes, porque, inclusive, era um dos meios em que eu mais atuei politicamente na minha curta história de vida. Durante o processo eleitoral, participei de algumas dessas campanhas e plataformas para alavancar algumas candidaturas novas, independentes e progressistas. Como a campanha Me Representa, da bancada ativista, Vereadores que Queremos, a campanha Vote em Uma Feminista, Mulher, Vote em Mulher, e várias outras do tipo. Tinha uma seleção de algumas candidaturas que representavam sentimentos progressistas da sociedade, algumas pautas LGBT, cultura, movimento de mulheres, movimento negro, e a minha era uma dessas candidaturas. Mas a verdade é que o processo de construção em torno do debate que eu trouxe durante as eleições, ele vem já de um tempo desde que eu considero junho de 2013 um marco desses novos fenômenos e desses desobramentos que vêm acontecendo nas redes sociais. Acho que boa parte dos que estão aqui presentes devem ter participado desse processo. As mobilizações eram organizadas, a princípio, nas redes sociais, convocadas pelo MPL, e elas tiveram uma explosão social gigantesca, a princípio, atos corriqueiros, que a MPL convocava todos os anos, mas que, por uma série de fatores, como, por exemplo, o peso da repressão policial, a repressão policial que, inclusive, atingiu o próprio jornalismo, a própria mídia tradicional, que acabou também sendo empurrada, mudar o seu discurso, enfim. A gente sabe um pouco do que aconteceu durante esse fenômeno, mas, sem dúvida, de junho de 2013 foi um epicentro, porque acho que aquilo representou não só a ferramenta da internet, do Facebook, como uma ferramenta fundamental para organizar manifestações ou pautar campanhas que muitas vezes extrapolam os próprios muros da internet, que vão pautar a grande mídia, vão pautar os lares. E eu acho que, por parte do movimento de mulheres, do movimento feminista, do ativismo feminista virtual, isso se fortaleceu muito. Então, foram muitas e muitas campanhas e hashtags pelos direitos das mulheres, então, o meu primeiro assédio, e muitas outras que foram massificadas em todo o país. Algumas delas, inclusive, foram daquela troca de filtro, enfim, da página, do perfil. Muitas delas se massificaram, uma delas que eu tenho bastante memória é sobre Eu Luto Contra a Cultura do Estupro, que foi, inclusive, a partir de um caso real que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, de uma jovem de 16 anos que foi estuprada por 33 homens. Aquilo espalhou de uma forma muito forte pelas redes sociais, foram mais de 800 mil usuários em todo o mundo daquele filtro, significava a potência que o tema acabou criando, enfim. E o próprio termo, a gente conseguiu cunhar um termo cultura do estupro que, hoje em dia, é questionado, debatido e destrinchado por boa parte dos... por vários setores da sociedade. Eu acho que não só isso, mas também, se a gente for pensar, é que esse fenômeno do luto contra a cultura do estupro, ele também se transformou em mobilizações de rua. Foram muitos atos em várias cidades do país em torno desse tema. Teve um fenômeno anterior, também por parte do movimento feminista, que foi no final de 2015, que foi na época que o Eduardo Cunha tinha protocolado e tinha sido aprovado na CCJ da Câmara Federal, o PL 5069, que era aquele que dificultava o acesso das vítimas de estupro, a profilaxia, enfim, ao aborto legal, aquele que já é consolidado por lei. Aquilo se transformou em uma campanha nas redes sociais, a princípio, e logo se transformou em manifestações multitudinárias em todo o país. Foram mais de 50 cidades, inclusive cidades do interior, que não tinham muita dinâmica. Eu acho que o movimento feminista, ele também, apesar de hoje em dia a gente sentir também uma contra-ofensiva, são uma série de ataques que a gente recebe os nossos perfis pessoais, o meu, enfim, é um show de horrores, é melhor nem mencionar todos eles, a minha página também, o pessoal que me ajuda a administrar. Mas a verdade é que a gente ocupou um espaço e conseguiu, inclusive, pautar vários espaços tradicionais que não costumavam olhar para os direitos das mulheres, inclusive, os direitos das mulheres e o feminismo é apropriado pelas próprias indústrias, as marcas, eu acho que é, inclusive, parte desse fenômeno, desse avanço de consolidação e de crescimento, principalmente entre a juventude, que, sem dúvidas, usa as redes sociais com muita força. Mas, por outro lado, eu acho que isso tem a ver também com o próprio processo de reorganização dos movimentos sociais, uma reorganização aqui no país dos setores progressistas, da esquerda, não somente nós, do campo progressista, do campo que eu costumo dizer que eu me localizo, disputamos e utilizamos essas ferramentas. A verdade é que também surgiram novos fenômenos e novos movimentos também à direita. Eu acho que isso tem a ver também com uma falta de referência que a gente tem com as velhas organizações, com as velhas figuras. Junho de 2013, inclusive, tem tudo a ver com isso. Isso talvez tenha sido um dos maiores, enfim, um marco para o PT, do ponto de vista de que foi um grande movimento de massas, que não foi dirigido pelo Partido dos Trabalhadores, e, inclusive, tinha como um dos seus inimigos, na figura do Haddad, aqui na cidade de São Paulo, que se alinhou, inclusive, com o Alckmin, na política repressiva, etc., quando dizia também que o movimento social que estava na rua era o movimento que queria ir para a Disney, e uma série de enfrentamentos que a gente teve, o PT também se localizou como um inimigo, na verdade, dos movimentos sociais, naquele momento, de quem ia para a rua. Então, eu acho que o espaço que se criou à esquerda e à direita para disputar novas narrativas, para tentar disputar tantos espaços nas redes sociais, mas também nas ruas, ficou aberto para novos fenômenos e novas referências. Eu acho que, pela direita, o MBL soube aproveitar disso muito bem. Foi, na verdade, não tem como explicar, dar uma saída única para o que significou o impeachment da presidenta. Na verdade, foram um jogo de interesses, do meu ponto de vista, inclusive, de oportunismos míos que se fundiram no momento de fragilidade da presidenta, que não tinha já mais uma base social à esquerda que tinha condições de a sustentar, mas que também os acordos e as relações à direita que ela tinha estabelecido também não se sustentavam mais. Mas a verdade é que essas grandes mobilizações de rua que aconteceram na cidade de São Paulo, de certa forma, apesar do impeachment, no meu ponto de vista, ser ilegítimo, legitimaram o discurso e uma representação política que estava se dando no Congresso Federal. No meu ponto de vista, aquele foi um show de horrores, a votação do impeachment, etc. Mas a verdade é que tinha uma base social imensa nas ruas da cidade de São Paulo, legitimando aquele processo. Muita gente, enfim, muita gente ocupando as ruas. Eu acho que é necessário a gente, enfim, refletir e compreender os desdobramentos desse fenômeno, que são desdobramentos eleitorais, com o Holiday, com a Janaína, mas que hoje também são desdobramentos, inclusive, em disputas de narrativa. Semana passada aconteceu uma coisa muito interessante na Câmara de Vereadores, que, enfim, foi muito falada, que foi o conflito que existiu entre o vereador Holiday e a vereadora Janaína. É muito interessante, porque se você lê somente os discursos das redes sociais e mesmo da grande mídia, a impressão que dá é que, enfim, o Holiday foi absolutamente vítima na situação e que ele não fez absolutamente nada. Mas todo mundo que estava na Câmara de Vereadores sabe, porque, enfim, estávamos todos lá, que, de fato, membros do MBL invadiram uma reunião do PT. E isso é, enfim, contra, inclusive, as próprias regras e regulamentação da casa e todas as suas formalidades. Mas as disputas na rede, a narrativa que ganhou foi a de que ela se descontrolou no plenário, que foi para cima dele. Então, eu acho que, em uma disputa de narrativa mesmo e uma tentativa de construção de um mandato como é o nosso, um mandato que é parte desses últimos fenômenos, parte das mobilizações de junho, que é construído um pouco em cima das grandes mobilizações que aconteceram no último período, é bem importante que o mandato siga conectado com os novos desafios também que o campo progressista tem de disputa de narrativa das redes. A gente está pensando em algumas ferramentas para tentar fazer um mandato aberto, participativo. Então, está em processo de construção e de finalização um aplicativo do mandato, que é uma forma de se enviar... Na verdade, já existe essa ferramenta de procurar vereadores para fazer denúncias de ataque aos direitos humanos, de algum problema que você tenha no seu bairro, alguma demanda que você quer apresentar, enfim, que quer que o mandato toque adiante. A gente pensou em transformar isso em uma dinâmica de um aplicativo mesmo, algo que esteja no bolso para que as pessoas também compreendam um pouco mais quais são os papéis do vereador, de que forma que eles possam... podem acessá-lo, uma forma também de democratizar um pouco, enfim, a distância que existe entre a população e o mandato. E uma atuação que tem de tomar todas as redes sociais, enfim, essa política... É bem importante a gente tentar combater, a gente não chegou também, inclusive, numa saída para isso, essa dinâmica de fake news que são criadas, que muitas vezes a disputa política é feita em cima dessas fake news e acabam sendo vitoriosas. E para nós que estamos dentro de uma estrutura, de uma instituição como a Câmara de Vereadores, que é muito distanciada, apesar de ser exatamente aqui do lado, que sabe-se pouco sobre o que acontece ali dentro, é bem importante também saber apostar em novas ferramentas e tentar dar outras respostas para conseguir ampliar, na verdade, uma disputa que a gente faz lá dentro, que é uma disputa muito difícil, muito árdua, mas que precisa se fortalecer do lado de fora. A gente costuma dizer muito que, enfim, o nosso mandato vai se dar em cima desses movimentos sociais, seguir em diálogo com o que há de mais dinâmico. Mas a verdade é que o nosso desafio é conseguir seguir com essa dinâmica nas ruas e nas redes, tendo em vista a polarização política que está estabelecida, tendo em vista que é necessário fortalecer novas alternativas, mas que isso é um processo lento, doloroso e difícil. Mas eu acho que vai ser uma experiência bastante interessante, quatro anos de mandato, conseguir acompanhar e ser parte também desses novos processos e desdobramentos que vão se dar nas redes sociais e também nas ruas e nas mobilizações. Para a abertura é isso, depois a gente segue conversando. Obrigada. Quero agradecer imensamente o convite. Estou muito feliz de estar aqui, vendo o trabalho, as pesquisas do Internet Lab, sobretudo, enfim, a Mariana, a Natália, que a gente tem acompanhado lá no SEBRAP. Sou fã da pesquisa delas e estou muito contente de ter sido convidado. E no espírito, um pouco, o Francisco nos escreveu, desafiou assim, falou, olha, tenho aqui o relatório que ainda está em fase de... quer dizer, não é um relatório terminado, pelo que você disse, e falou, vamos pensar um pouco quais são... o que poderiam ser os desafios futuros, inclusive, considerando esse tema central. Quer dizer, a gente está discutindo aqui a internet, a possibilidade de ter essas consultas públicas na internet, e o caso, os casos tratados no relatório, que, evidentemente, eu acho que é o que é interessante, é que tem uma questão central para pensar, a despeito de todos os limites, quer dizer, a controvérsia dessa categoria, e aí concordo em grande medida com o Bernardo, embora com uma outra consideração, que é pensar a qualidade da participação, que você tem uma preocupação ali, fica evidente, que é dizer o seguinte, veja, tem um processo de democratização, a sociedade não vai ficar fora, e a internet é mais uma ferramenta para que isso possa acontecer. Essa... a internet é tratada ali, não de um ponto de vista funcionalista, em momento nenhum ali, o que importa para vocês é discutir... Bom, eu desconheço isso, mas a discussão não é uma discussão, digamos, técnica, no sentido funcional ou mais pragmático, quais são as ferramentas, quais são os mecanismos mais eficazes para pensar a participação. Eu acho que o que me importa, na hora que eu estou lendo o relatório, é dizer o seguinte, é um problema de legitimidade, não é um problema pragmático. Será que é possível pensar a qualidade da participação em termos de legitimidade? Há uma novidade, então, para pensar a internet nesse histórico que vocês reproduzem, que vocês reconstroem no relatório, que é toda uma história do país, de abertura, na democratização, todo um processo de institucionalização que trouxe para perto do sistema político a sociedade e uma pluralidade de vozes da sociedade. Isso tem a ver com o processo constituinte, o que a gente conseguiu na Constituição de 88, qual é a porosidade disso, e as expectativas sociais em relação a essa, digamos, abertura. E aqui, claro, que fica evidente que participação lida sempre com democratização. Aprofundar a democracia é ganhar espaço institucional para mais participação da sociedade. E aí, é claro, acho que boa parte da literatura está olhando para isso durante todos esses anos de democracia, 30 anos de democracia, em que a participação institucionalizada foi decisiva. Eu acho que o interessante, para pensar o futuro, você falou, bom, como avançar a pesquisa, você até mencionou agora, você falou, olha, no caso do Marco Civil, na discussão sobre o direito autoral, quer dizer, a gente está vivendo uma crise, muitas dessas coisas agora estão sendo postas em xeque, porque a gente, talvez, aquilo que a gente conseguiu em termos de participação institucionalizada, agora vai começar a ser posta em xeque, infelizmente. Agora, o mais interessante é entender o seguinte, que o que eu acho mais desafiador, eu vou tentar ser bem breve mesmo. Existem muitas aspirações, novas aspirações, em relação ao que a gente entende por participação mais democrática, uma vida mais democrática, que, do ponto de vista institucional, a despeito de todas as nossas conquistas, elas foram consideradas pela sociedade como insuficientes. E aí não é a internet, exatamente, a discussão dessas consultas públicas que está em jogo, mas, por exemplo, a gente tem milhares e milhares e milhares de conselhos no país, participativos. A gente está exportando o modelo participativo para todo lugar no mundo. Eu já vi gente de vários lugares do mundo, indo lá no Cebrap, por exemplo, para entender qual é o desenho de participação do Brasil, porque eles querem levar para lá também. Eles não conseguiram explicar as mobilizações de junho de 2013. Eles não entendem como é possível. A gente tem mais de 30 mil conselhos. As pessoas estão insatisfeitas com o quê, exatamente? Não é possível. Isso não é suficientemente democrático? Eu acho que vários coletivos, as ocupações nas escolas que a gente tem visto, estão dizendo o seguinte, tem um tipo de aspiração aqui que é insuficiente, e esse é o desafio. Foi um desafio para as nossas instituições participativas, continuaram sendo, e eu acho que vai ser interessante pensar um pouco esse modelo desse ponto de vista. Basicamente, para tentar ser mais polêmico, eu não sei se o que importa é entender isso, o quanto o Estado é poroso. O Estado pode ter vários mecanismos possíveis de deliberação, de tomada de decisão, em que a rede social seja fundamental. A questão é um pouco, é saber se essas aspirações, se elas estão postas, de fato, na mesa, na hora que a gente está falando de aumento ou aprofundamento da nossa democracia, ou não. Então, desse ponto de vista, eu acho que o que seria mais desafiador para o futuro é pensar esse modelo, sempre que a gente está falando de internet, não mais no modelo dessa participação, que eu acho que é o modelo anterior, embora seja muito, muito recente, assim como é a nossa democracia. Mas é pensar um pouco certas dificuldades e um problema semelhante. A gente vai ver, do ponto de vista da internet, como uma ferramenta participativa, desafios semelhantes a esses que os conselhos, etc., acabaram lidando. Eu acho que é um grande, um grande sentimento de, não digo de crise de representação, etc., é uma discussão meio complicada, mas um sentimento de perda de legitimidade, que tem um diagnóstico de fundo que eu acho que é bastante complexo e interessante. Em momento algum, a gente consegue lidar com isso pensando reformas institucionais. Esse é o desafio hoje que a sociedade está colocando para o sistema político. Então, nós que estamos trabalhando com essas pesquisas e somos os mediadores em sociedade e Estado, a gente não pode achar que isso pode ser resolvido também por mediações, digamos, por certos mecanismos de mediação que não possam estar abertos a tal complexidade. Essa complexidade desse diagnóstico, ela está ligada a certos conflitos, e a mesa anterior tratou bastante disso, a discussão anterior tratou bastante disso, que é esse diagnóstico, que é a natureza do conflito que a gente está lidando. Essas formas de dominação e de exclusão no cotidiano da sociedade e que estão minando o projeto de uma sociedade verdadeiramente democrática do ponto de vista dos próprios concernidos. Eu acho que isso é fundamental. Então, a gente não tem um mecanismo de reforma institucional que possa corrigir isso de maneira simples, mas a gente tem que, posto esse desafio, agora pensar o seguinte, bom, mas a internet está aí, as redes sociais estão colocadas aí também nesse mesmo diagnóstico. Eu acho que é justamente aí, nessa natureza, na natureza desse diagnóstico, que a gente encontra talvez a gênese da participação. ainda que de maneira ambígua. A participação é o outro lado da moeda da exclusão. Por isso a aspiração por mais participação, porque as pessoas estão indignadas, insatisfeitas com a condição de vida, com a precariedade e com, digamos, a violência que estão expostas todo dia. Então, a participação acaba sendo, eu acho, um tipo de aspiração não institucional, mas que é igualmente ambígua, mas social, que considero ambígua também, mas que nos desafia bastante. Essa participação mais social. É possível lidar, o Estado é poroso, quer dizer, quando você falou, ele vai cooptar ou não vai cooptar, é só uma participação fake ou não é fake, é desafiador mesmo, de verdade, para o sistema político lidar com isso. Uma sociedade cuja aspiração por mais democracia voltou às costas às instituições. Isso não é pouca coisa para o sistema político. Eu acho que isso é bem desafiador para a gente que faz pesquisa. E que é entender a mediação dessas coisas. Eu acho que a natureza da participação e a qualidade da participação, inclusive daquilo que a gente pode conquistar para pensar essas formas mais específicas de consulta, deliberação nas redes, ferramentas online precisa estar olhando para a base dessa tensão social que a gente vive todo dia. A possibilidade da não dominação, a possibilidade de viver uma vida menos heterônoma, a possibilidade de você, de fato, poder falar que você tem mais autonomia, porque você não está sofrendo violência de gênero na sua casa, na universidade, no seu trabalho, quer dizer, você olhar para outra pessoa e dizer o seguinte, quer dizer, eu estou autodeterminando a minha vida com certa dignidade e chega um momento que eu não vou mais admitir que os espaços da minha vida cotidiana não me tratem como um igual participante na reprodução da minha vida. Então, só que essa aspiração vai para a internet. E aí a coisa fica complicada mesmo. Porque aí aquele grau de idealismo, ele é quase incontrolável, que as pessoas têm em relação à possibilidade de ver que pela internet há, em grande medida, na verdade, uma possibilidade de espaço de autodeterminação que, diante da violência cotidiana que os atinge, não é pouca coisa. As pessoas abraçam esse espaço. Abraçam, elas querem tomar esse espaço para si. E é importante, a possibilidade de um espaço de liberdade no meio do caos que a gente vive com todas as ambiguidades, insisto, não vou reproduzir o que a gente acabou de ver na discussão anterior. Toda a questão moral que vai entrar nessa possibilidade de utilização da internet, da rede social e pensar a participação em geral, essa ambiguidade toda continua posta. Bom, a internet e as redes sociais, elas reproduzem, eu acho, que essas experiências de violência, mas, por outro lado, elas também estão presentes, a gente viu justamente no tema anterior, para reelaborar essas formas de experiência. Elas estão reelaborando isso nos coletivos, nos movimentos mais organizados ou menos organizados, e é isso que está aparecendo ali. Isso tudo é desafiador, esses espaços tensos, esses espaços ambíguos, mas também autônomos, simultaneamente. É possível ou não que a gente pense um sistema político e um Estado, um legislativo, por exemplo, poroso para tudo isso? Eu acho que isso é o desafio. Isso é o grande desafio. Por quê? Não só porque tem a ver com a desconfiança, mas também porque a gente não sabe exatamente como tudo isso vai confluir para o sistema político. Essas experiências, inevitavelmente, passam pela internet do ponto de vista da porosidade e da real pluralidade que elas são capazes de abarcar. Aí eu acho um grande desafio. Então, o exemplo da participação do marco civil da internet e da participação sobre a questão dos direitos autorais, ela não é, digamos, desafiadora o suficiente para a gente entender até que ponto a internet é uma ferramenta que vai aprofundar a qualidade democrática da vida da sociedade que aspira por mais participação. Alguns mecanismos existem, mesmo esses que, digamos, eu estou pressupondo um certo ceticismo, uma certa desconfiança com o sistema político do ponto de vista da sociedade. Mas alguns mecanismos interessantes, eu tenho participado de uma experiência ainda pequena, mas uma experiência que para mim foi curiosa, que é o Quero Prévias. Que é, e entre o Quero Prévias, que é a possibilidade de você debater temas, candidaturas, antes de você chegar na eleição e ter que escolher aquelas pessoas que você não quer mais votar, com raras exceções. Certo? Quer dizer, eu não estou dizendo que o sistema político não vai permitir que a gente tenha vozes diferentes e mais plurais que a gente pode olhar e falar, bom, finalmente alguém que abarcou a minha aspiração, o meu anseio, a minha pauta. Isso ainda existe. Mas, digamos, experiências como essa do Quero Prévias, elas são mais, elas tentam ser mais radicalmente inclusivas do ponto de vista desses mecanismos de ferramentas participativas, com toda a bagunça, porque, gente, às vezes é uma bagunça que não dá para acreditar, que são milhares de temas, ou centenas de temas, várias pessoas tentando participar ao mesmo tempo, organizar isso, do ponto de vista da plataforma, é extremamente difícil. Mas ela é desafiadora no instante que ela diz o seguinte, somos radicalmente inclusivos. Você pode querer entrar aqui, nessa deliberação, e dizer o seguinte, eu quero me candidatar, mas eu sou homofóbico, eu quero me candidatar, mas eu acho que as mulheres são naturalmente inferiores aos homens. A pessoa pode até tentar fazer isso, mas ela vai ter, basicamente, uns 100 coletivos de mulheres para fazer a sabatina dessa pessoa nessa rede. E eu duvido que essa pessoa passe com um tipo de discurso desse. Como que a gente consegue, então, mecanismos que potencializam esse grau de expectativa e de espaço de deliberação? Realmente não sei, desafiadora. A única experiência que eu pude participar até agora foi essa. Ela é muito difícil, ela ainda está desorganizada, e eu não sei como, enfim, se isso é uma questão técnica, como uma questão de simplesmente dizer, olha, é impossível, é tão complexo você colocar essas milhares de pessoas tentando discutir temas que são de interesse radicalmente de todos, que a gente não tem como organizar isso. não sei, eu acho que o desafio mesmo desse tipo de pesquisa é entender que a gente, que talvez toda mediação com o sistema político, e a gente pode acabar batendo de frente com tudo que tem sendo feito nos últimos dois anos, com alguns desses movimentos, alguns desses coletivos, é entender que a aspiração por auto-organização é mais forte ainda do que a gente imagina. olhar isso do ponto de vista do sistema político continua sendo insuficiente. Mais ou menos é isso. Eu quero agradecer demais ter lido o relatório, ter participado do debate e abrir para a discussão. Um bloco? Antes só de entrar para o bloco, a gente vai fazer um bloco só, depois a gente vai para as considerações finais e todo mundo endereçando as perguntas. Acho que uma coisa que é só que me passou na cabeça, que tem a ver com a discussão que a gente propôs nesse segundo painel e o relatório que a gente trouxe para discutir sobre participação e tal, são, na verdade, duas. A primeira é o que é uma experiência de sucesso de participação, em termos de iniciativa estatal. Passou pela nossa cabeça a Lei de Direitos Autorais e o Marco Civil, porque foram consultas públicas para tentar se elaborar um projeto de lei. Numa, o projeto foi aprovado, na outra, o projeto não foi aprovado. Isso quer dizer que o projeto foi aprovado é de sucesso e que o projeto não foi aprovado é de insucesso? Como é que a gente mede qual é a experiência de sucesso de participação? Essa é uma pergunta que ainda povoou. Minha cabeça não tem resposta para isso, mas acho que é um pouco do porquê que a gente fez esse contraste. Porque existe um contraste. Uma teve uma lei aprovada e um processo celebrado, a outra não. E aí, acho que olhando para o segundo ponto, para iniciativas que o Estado se colocou para fazer. Mas o que não exclui o fato que a palavra participação carrega uma polissemia que mostra, ou que abarca, as iniciativas da auto-organização da sociedade, trazendo suas demandas. Tem gente que pode dizer, bom, o Marco Civil é um caso de auto-organização ou do Estado encampando o que aquele movimento estava falando. Só estudos sobre esse caso mais detalhado que vão dizer se foi ou se não foi, se o Estado comprou a pauta, ou comprou a ideia, ou foi partícipe na ideia. O ponto é tentar... A gente trabalhou, no caso, com uma dessas trilhas, mas não necessariamente é a única trilha para olhar para a participação. e, enfim. Bom, vamos coletar as perguntas. O Denis vai fazer o mesmo esquema do outro painel. Você tem um? Vamos lá, quem tiver perguntas, eu vou pedir mais uma vez para serem bem breves, para que a gente termine no horário. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou não fazer uma pergunta específica. Meu nome é Juliana, desculpa. Mas falasse da minha realidade como conselheira, como membro de conselhos do participativo da Lapa, do Consegue Perdizes, do Cades. Eu acho que tem uma questão muito séria que vocês levantaram, que é a legitimidade do conselho. A maioria dos conselhos de saúde, de pessoas com deficiência, eles não são deliberativos. E a gente não tem resposta do Estado. É um faz de conta. Existe, por lei, conselhos, mas não se faz nada. Então, talvez, deva ter esse vínculo dos protestos de 2013, porque os conselhos e as ONGs onde a gente inicia os trabalhos na falta, no buraco que o Estado deixa, não estão resolvendo, porque a maioria das ONGs estão passando por processos de má administração, de corrupções internas, de falências, e os conselhos não resolvem fazer. E aí, essa frustração cresceu e cria tudo isso. Na questão que o Francisco falou do feedback do Estado, em São Paulo, a gente teve o plano diretor, que teve bastante assuntos que foram online, com audiências públicas ou só online. Teve uma ideia do surgir a praças com Wi-Fi, que a gente não viu resposta até hoje. O plano de mobilidade, o Plan Mob, tinha um nome específico, o Plano de Mobilidade de Transportes das Petras em São Paulo. Também tinha um monte de coisa que a gente podia fazer online, ninguém recebeu feedback. E a gente tem a questão das enquetes no Senado, que são razoavelmente interessantes, porque a gente só fica sabendo se divulgam pelo Facebook. O site é tão amarrado que você não consegue encontrar as enquetes abertas. Se eles divulgam, você fica sabendo. Se não, só Deus sabe. E eu queria levantar uma outra interessante sobre essa questão da convivência civil. Eu acho que o Brasil, por ser tão grande, a internet, as mídias, elas diminuem as distâncias, com certeza. mas a participação online, vivo, face, é muito mais importante porque você tem a leitura corporal, o tom de voz, o olho no olho, um comportamento diferente. Mas o virtual, ele aproxima o mais tímido, ele reduz distâncias ou gastos, por exemplo, com transporte, em alguns casos. Era só isso a minha fala. Obrigado, Denis. Boa noite a todas e todos. Em primeiro lugar, eu só queria parabenizar a Internet Lab pela maturidade das pesquisas e acho que a maturidade de uma pesquisa, ela é medida pela quantidade de perguntas que ela inspira no interlocutor dessa pesquisa. Eu teria umas 28 perguntas para fazer, mas infelizmente eu só vou focar em um aspecto porque me chamou muita atenção um dos aspectos que o Chico levantou no início que é a questão relacionada à condição necessária que inclusão tem para se viabilizar a participação por meios digitais. Mas eu não estou falando de inclusão digital, eu estou falando de inclusão cidadã. E uma das coisas que se perde nas discussões sobre inclusão digital é que um dos componentes de inclusão digital, para além de acesso à tecnologia, para além de eventualmente ter capacidade ter conhecimento para usar essa tecnologia e ao mesmo tempo também ter as capacidades físicas, cognitivas, motrizes para usar a tecnologia, tem outro aspecto que é o aspecto motivacional. Por exemplo, não necessariamente nossas avós têm a mesma motivação que nós temos para usar a tecnologia. Não necessariamente pessoas querem deixar de usar o seu telecentro comunitário onde ela tem um elemento de socialização e de convívio com os seus pares na esfera pública, na esfera política, para trocar pela comodidade de eventualmente sentar na sua casa e ficar xingando pessoas por plataformas digitais. Então, esse é um aspecto que me chama muito a atenção. E como isso se conecta à noção de cidadania? É porque é muito comum nessas nossas discussões a gente se perder naquele binômio de suplementação ou substituição das outras iniciativas de participação ou complementação, como o Chico bem colocou. E eu queria ouvir um pouco dos palestrantes a respeito disso. Porque, na prática, o que a gente tem observado é, olhando para o processo de construção do marco civil, desde 2009 até a adoção final da lei, houve uma intercalação, nem sei se essa palavra existe, mas, entre mecanismos online de consulta suplementados por mecanismos de participação presencial, um show itinerante que rodou o Brasil com audiências públicas, com seminários para esclarecer o que é o assunto. E, quando a gente foi para a regulamentação da lei, o Ministério da Justiça se limitou a fazer uma consulta online. Então, aquelas pessoas que foram atendidas em Porto Alegre, Salvador, Manaus, com o tema do processo do marco civil da internet, acabaram deixando de participar do processo. Então, até que ponto manter mecanismos tradicionais de participação política em meio analógico, offline, são necessários como requisito de democracia, como requisito de manutenção da cidadania. Só para terminar, Denis, não precisa me olhar com cara de bravo aqui, eu ouvi da pessoa que hoje é responsável pelas estratégias de governo digital do atual governo, a brilhante ideia de que eles estão se esforçando para que a pessoa, ao fazer 16 anos, ela receba em casa o seu título eleitoral, sem precisar se dirigir ao cartório eleitoral para exercer o seu direito, ou seja, a sua prerrogativa de ter ou não o título eleitoral aos 16 anos. E que quando um familiar meu falecer, o governo vai ser capaz e eles trabalham para que ele seja capaz de enviar todos os documentos da papelada, do inventário desse familiar, desse ente querido que se vai, sem que eu precise ter o inconveniente de ir até uma repartição pública para conseguir esses documentos. Mas, na prática, todas essas coisas, elas não são necessariamente deveres do cidadão. elas também precisam ser pensadas pela lógica do direito do cidadão, em querer se relacionar com o Estado por meios analógicos ou por meios digitais. Mas a fetichização do mundo digital e tudo mais tem levado a gente para uma era de exclusão cidadã em prol de inclusão digital e, ao mesmo tempo, de manutenção de uma lógica de abandono do que a gente construiu em termos de participação. Eu só queria, eventualmente, ouvir um pouco de vocês a respeito. Obrigado. Para tentar ser mais democrático com os dois lados, eu vou pegar duas perguntas daqui, mas eu vou pedir para vocês superbreves. Então, aqui e ali. Na verdade, eu queria fazer um comentário breve à mesa, que é se a gente está... Acho que tem que culpar menos a caixa de Pandora, a ferramenta, o mecanismo, se é a internet, do que a crise de representatividade política. Então, se se voltaram contra as instituições e a forma de representatividade política das instituições, da forma como elas são hoje, tem um porquê. E a internet, se ela fosse um meio totalmente dominado, eu acho que não é um meio perdido. A internet não é um meio de participação perdido. A gente pode estar vivendo um momento de retrocesso, de conservadorismo bastante em alta, mas não quer dizer que ela é a força motora desse conservadorismo. Eu acho que tem uma curva de aprendizado de como lidar com esse novo espaço de participação também. Eu acho que ela não tem um vício intrínseco. Agora, eu acho que a perspectiva do ponto de vista dos governos é de retrocesso também na abertura que foi feita de mecanismos de participação usando a internet. Não é à toa que, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo tem um programa que se chama Vaitec, que foi iniciativa do governo anterior do Fernando Haddad e que foi descontinuado, suspensa o próximo edital do Vaitec. Por quê? Porque era um edital de inovações tecnológicas aberto à sociedade civil, que as pessoas, os próprios cidadãos propunham projetos de inovação tecnológica usando as bases de dados da prefeitura ou provocando o Estado a ser cada vez mais transparente. Não é à toa que todos esses novos governos que entraram descontinuaram todas as formas de transparência ou tentaram descontinuar. Então, acho que é menos um problema do veículo e mais da crise de representatividade como um todo. Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Mariana, eu faço direito. Na verdade, é uma pergunta rápida. eu queria saber a opinião das pessoas da mesa sobre o papel do judiciário nesse processo inteiro. O judiciário é um poder que não se coloca como um poder poroso, mas, ao mesmo tempo, tem uma porosidade muito grande, porque a gente vê que, sei lá, esse agigantamento do judiciário com o Moro e o STF agora, o Alexandre de Moraes, tem muito uma força das redes sociais e da internet nisso tudo. Então, eu queria saber um pouco, a gente falou muito do executivo e do legislativo, mas como que o judiciário se encaixa em todo esse processo de participação, como ele pode se encaixar e qual é o papel da internet no poder judiciário. Obrigada. Bom, vou passar agora para as respostas. Lembrando que, assim, a gente vai ter o coquetel daqui a pouquíssimo e a gente pode continuar a conversa lá. Então, quem tinha perguntas, quem tinha questões para levantar, aproveite o espaço. Vou pedir que todo mundo seja não telegráfico e nem seja um tweet, mas seja rápido nas respostas para a gente acabar no tempo. Enfim, já passando a palavra aqui. Muito rapidamente. Eu acho que nas relações entre governo e cidadãos, a internet pode ser um instrumento importante, seja para aumentar a transparência, certamente, seja para aumentar a eficiência e seja, inclusive, para convocar os cidadãos para dar opiniões e participar, certamente. dito isto, eu acho importante e desculpe hoje meu viés pouco crítico, por exemplo, o marco civil da internet, eu acho que foi uma experiência interessante. Agora, isto não foi um processo de participação cidadã, mas sim, estamos falando algumas centenas de pessoas realmente, com uma instituição que centralizava e organizava e o governo depois baixou a linha, você pode gostar do governo, tudo bem, mas foi isso. não estou negando a importância do processo que é melhor do que seja feito por oito corporações de telecomunicações, eu sou a favor, vamos deixar claro, mas não mistifiquemos, grande participação cidadã do povo brasileiro, que 99,99% não sabe que é o marco civil da internet, vamos dar proporções para não mistificar a linguagem de que estamos falando e que podia ser feito com internet ou sem internet, tem experiência anterior sem internet, é bom, é bom, mas foi isso, ou seja, instituições de mediação foram fundamentais para que esse marco civil da internet funcionasse como processo participativo, foi extremamente imediato, não foi um processo de participação da cidadania, nem poderia ter sido, mostra claro, não estou criticando. esse é o ponto para mim essencial, ou seja, é óbvio que tem coisa muito boa acontecendo na internet, ela é um fenômeno de certa forma, a internet, antes tivemos blogueiras internéticas muito, tem coisa legal acontecendo, não se trata disso, mas há uma preocupação de fundo, sim, quanto a internet pode potencializar elementos destrutivos, fundamentais da democracia, e para isso temos que enfrentar certos fantasmas ou certos conceitos que eu acho que mistificamos. Se fala de participação na série de informes, inclusive de vocês, o tema de partido político não aparece. Ora, na sociedade democrática moderna, até a gente não inventar outra, sem partidos políticos, não teremos democracia participativa, coisa nenhuma. se nós não conseguimos estruturar partidos políticos, representativos, das diferentes tendências de opinião na sociedade, não adianta a gente ficar usando a internet para comunicar nossas mensagens, as mais variadas possíveis. Então, esse é um tema central, mas curiosamente, e olha que eu pesquiso constantemente o que é produzido, muito a pouco há coisas falhadas sobre os partidos, participação aparentemente é sociedade civil muito obrigada. Agora, estamos tendo até um fenômeno legal interessante, que acho que é uma tendência nova, que uma parte da sociedade civil que antes fica meio aqui ao lado ou dentro dos partidos, mas não muito, está de alguma forma tentando se relacionar de forma mais orgânica. Quanto isso é conjuntural ou não, é uma discussão para o futuro. Mas eu volto a insistir, é fundamental recolocar o tema dos mediadores, institucionais para a vida democrática, dos quais o principal ainda assim é o partido político. E um debate sobre internet e participação, que não se refira à crise dos partidos e como reconstruir os partidos, realmente é estar dançando em um Titanic que está indo diretamente para um grande desastre. Cada um com seu blog, com sua felicidade própria, e suas comunicações, seus xingamentos, suas participações mais diversas, o sentimento que participa, mas está dançando dentro do Titanic. parou por aqui. Bom, pessoal, primeiro agradecer novamente o convite, a possibilidade de participar, eu ouvi bastante esse debate. Eu queria, na verdade, reforçar o que eu não consigo enxergar, nem mesmo sei o nome, mas alguém que falou ali de que eu não acho que também que a internet seja a força motora do conservadorismo, ou então o que reforça e o que prejudica todo o sistema democrático que a gente vive. Eu acho que, na verdade, ela é parte desse processo e ela é talvez uma consequência da crise de representatividade que a gente vive. Talvez possa parecer estranho partindo de uma vereadora, mas eu acho que tem seu lado positivo também a crise das instituições e a crise desse sistema representativo e democrático que a gente vive. Isso abre espaço para novas experiências, novos fenômenos, novas apostas. Eu acho que tem que partir da gente também saber compreendê-los, explorá-los e tentar fazer um processo de reconstrução também baseado nesse questionamento profundo, muitas vezes, desse sistema de representação e de participação. Com relação aos próprios conselhos participativos, enfim, agora, no começo do mandato, a gente fez um mapeamento e uma busca para saber de que forma que eles se organizam, mas a verdade é que não tem essa disposição institucional de ter um diálogo permanente com os conselhos. O que eu mais tive contato foi com o Conselho Participativo de Saúde, tendo em vista esse tema específico das farmácias, exato, dos remédios que estão sendo retirados das UBSs, que agora a distribuição vai ser passada para a iniciativa privada, especialmente para a Drogazil. É muito interessante, porque os conselheiros, eles têm uma forma de participação realmente de construção do bairro, de ouvir os usuários, o sistema de saúde, mesmo os profissionais, mas na reunião que eu pude participar com o secretário de saúde, de nada serve, de nada serve essa participação, essa reunião, esse acúmulo, essa troca. Então, é um instrumento que a própria instituição não quer levar adiante como instrumento de representatividade, de troca de informação, de democracia, de participação. Eu acho que isso também tem esse lado positivo, do ponto de vista em que, enfim, também a própria dinâmica dos conselhos, ela também é uma dinâmica engessada, e os próprios conselheiros muitas vezes são atrelados a alguns interesses, são patrocinados, são financiados por, sei lá, por alguns partidos, por algumas organizações. Eles também têm, um instrumento falho. Então, eu acho que nessa nova gestão, que é a gestão, enfim, do fim do ciclo da gestão Andrade com o início da gestão Dória, eu acho que vão ter bastantes desafios com relação a esses instrumentos participativos que já foram desenvolvidos nos últimos anos, alguns conselhos funcionam mais que outros, tinha um diálogo maior da prefeitura com algum desses conselhos, e mesmo com esses instrumentos de participação via internet. A sensação que eu tenho é que a nova prefeitura é a internet mais no instrumento de propaganda, de marketing, de publicidade, de independência, inclusive, com relação à grande mídia, muitas vezes, de construir a própria narrativa e a própria exposição do seu programa de governo, e eu acho que cabe, enfim, sei lá, ao meu mandato, ou mesmo às pessoas, aos ativistas, de maneira geral, tentar criar novas ferramentas de questionamento dessa, enfim, dessas instituições, desse programa de governo que é antidemocrático e que não visa a organização popular, a organização social, mas visa mais, acho que o aprofundamento e o fortalecimento de uma figura para tentar escapar da crise política, da crise de representatividade, o outsider, que muitas vezes é colocada em torno da figura do nosso prefeito. É isso, gente, muito obrigada, até a próxima. Valeu. As questões são realmente ótimas. Pegando pontualmente, só pensar o seguinte, Francisco, Chico, ter sido implementado, o que eu queria dizer, evidentemente não significa que deu mais certo de qual ponto de vista? Do ponto de vista da legitimidade. Eu posso até achar que deu mais certo do ponto de vista da funcionalidade ou da eficácia. Mas essa pergunta não é do ponto de vista da legitimidade, necessariamente. Dado certo, você é menos legítimo. Esse momento não é irrelevante. Eu acho que isso é crucial. dependendo do tipo do ponto de vista que a gente assume para entender esse processo específico. E só, Bernardo, considerar o seguinte, eu acho que tem a ver com a questão da Ébora também. Eu acho que tem uma crise dos partidos. Eu acho que eles se desenraizaram da base da sociedade. E isso tem um custo. E a representação, ela passa a internet um pouco a despeito de alguns dos seus problemas que a gente está discutindo aqui também, ela supre uma parte dessa autorrepresentação em função dessa crise. Agora, uma das questões mais importantes e desafiadoras de todos esses processos do meu ponto de vista é entender o que isso vai significar para o sistema político. A gente vai perder todas as eleições agora, a partir daqui? Porque ninguém mais vai olhar para isso? Quer dizer, é um pouco sempre se fala nesses debates sobre aquela esquerda jovem americana super inteligente que nunca vai votar e perde. Porque se desenraizou de tal maneira que cria um efeito colateral para todo mundo que está buscando algum tipo de política progressista porque nessas horas bate de cara com a parede. Ou seja, se a gente não souber como, que tipo de processo que processo isso vai produzir, eu acho muito complicado. Eu realmente acho, não sei, às vezes fico assustado. Porque às vezes a perspectiva é isso. Bom, dado esse sistema, talvez a gente continue perdendo os próximos 20 anos se a gente continuar fora, tal como está acontecendo. por outro lado, tem a ver um pouco, acho que também com a questão da Ebra, com a questão da Juliana. Eu, discutindo há algum tempo atrás com a representação de jovens do partido, enfim, do PT, etc., no meio dessa crise, repensando o PT, enfim, várias pessoas mobilizadas nesse processo, ia ter um encontro nacional, e várias pautas que estavam sendo discutidas pelos jovens, quer dizer, eles tinham que perguntar o seguinte, a gente pode ou não pode por essa pauta? Tinha que pedir permissão. Tem uma hierarquização no interior de um partido dessa grandeza, que a gente está falando do PT, um partido extremamente grande. Veja, eles discutem esses temas no dia a dia deles, no WhatsApp. E eles sabem que isso é um problema fundamental sem perguntar para ninguém, eles se auto-organizam. Chega na hora, tem que pedir para saber se eles podem pôr numa discussão questões de gênero, questões de raça, questões etc., que talvez não pegue, porque talvez não esteja no horizonte de curto prazo do programa ou dos próximos passos. Enfim, essa hierarquização vai criar um curto circuito, não vai criar, acho que já está criando, eu acho que isso tem a ver com essa crise dos partidos que a gente precisa pensar. Sobre os conselhos, os dados sobre os conselhos são impressionantes e um dos dados mais impressionantes que eu vi nas pesquisas sobre conselho, por exemplo, são os conselhos de mulher e de questões de gênero, ligados a gênero. São mais de dez anos de dados levantados sobre isso e a curva de participação é quase zero. Bom, enquanto que os conselhos ligados ao governo federal, que são de saúde, etc., porque de mulher é ligado às prefeituras, tem menos verba, enfim. Aí eu olho para a sociedade e digo o seguinte, as mulheres não querem participar, as mulheres não se organizaram, elas não têm temas relevantes, só que do outro lado tem uma quantidade, tem milhares de coletivos. Por que tem os coletivos? Por que os coletivos não estão no conselho? A minha resposta é porque eles não querem se entender como uma sociedade que é produzida do ponto de vista do Estado. Isso cria um problema. Eu não quero saber se a sociedade participa olhando para o Estado, querendo saber o que o Estado criou. Enfim, eu acho que isso talvez seja uma questão que a gente precisa pensar em relação aos mediadores. Não me interessa analisar a sociedade do ponto de vista do Estado. Falo por mim. Quero ver a sociedade do ponto de vista dela mesma. E aí sim, e com todos os seus problemas, com toda a sua ambiguidade. E aí só... Eu estou aqui um pouco... Não respondendo nada, mas é porque eu fico ansioso, sou meio ansioso. Entender um pouco essa... Você comentou, a relação cidadania e a exclusão, se isso cria uma exclusão de cidadania. Eu não sei, eu tenho dúvidas, alguns números também, sobre se isso diminuiu ou não diminuiu esses espaços. É claro que esses espaços, eu acho que diminui muito de falar que a cidadania ela se reduz ao voto. E aquele momento que eu tenho que escolher lá e pronto, acabou. Claro que eu penso que isso é uma redução, mas eu acho que os dados talvez não corroborem isso. Dizer que, olha, quer dizer, tem uma complementaridade e que a rede social, que é virtual, ela está permitindo mais os encontros, muitas vezes, do que menos. Então, que isso não está criando um efeito de substituir espaços da cidadania tradicional. Agora, o espaço da cidadania tradicional tem que saber o custo. Quando você faz uma audiência pública, você tem que saber que sociedade é essa que você coloca em uma audiência pública. Se é a sociedade produzida pela audiência pública ou se a sociedade é ela mesma em toda a sua diversidade que está querendo estar lá. Então, nesse limite, ela é uma cidadania, nesses termos, ela é uma cidadania ambiental. E aí, não é à toa que a gente não conseguiu entrar nessa questão, bom, Évora, concordo com você, plenamente, mas entrar na questão do judiciário internet. A única coisa que eu posso dizer em relação a tudo que foi conversado, inclusive, um pouco antes, é que eu acho muito importante, muito interessante, quando a gente tem uma visão sobre o judiciário e quando a gente fala é a judicialização da política, a politização do judiciário, basicamente, a gente olhar para o judiciário e dizer o seguinte, vamos politizar esse lugar. Então, cada decisão e cada momento em que essa pauta é pública, ela tem que estar posta para essa diversidade de pontos de vista que a internet, as redes sociais, pode ajudar a diversificar. E isso é um elemento da ideia de que o judiciário ele não está, ele não é indiscutível. Eu sei que a gente está tendo que engolir isso, hoje, hoje, a gente está tendo que engolir o que está acontecendo hoje, mas eles vão ouvir, não é sem ouvir. Então, teve ontem, passeata, teve uma manifestação lá na faculdade de direito, então, vão ter que ouvir essa manifestação, eu assisti pela internet, não pude estar lá presencialmente. Então, pela internet, eu vi as falas e basicamente é o seguinte, politizar o judiciário é disputar ele a cada dia, a cada decisão, a cada, a cada, enfim, eu acho que isso cria uma constrição, quer queira, quer não, no andar lá de cima do sistema político. Bom, gente, obrigado por estarem conosco até esse último momento, o coquetel está lá fora. O que eu só queria falar para encerrar, uma frase, na verdade, é que, como a gente imaginava, esse segundo painel, e tem a ver com a pesquisa que a gente fez, ele mostra que essa pesquisa é só um começo de falar de participação na internet, como imaginávamos. Essa provocação que nos veio da Índia para fazer esse projeto, olhar para esse panorama e tal, nos colocou num fogo cruzado de olhar para a participação num país que, enfim, está com todos esses dilemas que foram colocados e só nos coloca com mais gasolina no motor para andar para frente e discutir todos esses temas a partir das provocações que vocês colocaram. Obrigado, gente. Boa noite. Vamos lá. Aplausos 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 Aplausos